Fala tio Chico, aqui é Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre, tio Chico, tem uma pergunta para fazer, mas antes da pergunta, tem que falar, estava vendo aí uns canais aí no Youtube aí falando da CB300F, que já estão batendo martelo aí, que essa moto vai chegar acima de 28 mil, aí, eu estava pensando comigo, acima de 28 mil é um preço um pouco salgado da minha opinião, eu acho caro, também acho, aí eu estava pensando, acima de 28 mil a concorrência vai surfar, aí, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque acima de 28 mil, você pode comprar a 24 mil, 23 mil dependendo do estado, uma fez a 250, a 24 mil, e pouco, 25 mil, você pode comprar uma Dominar 400, dependendo do estado que você tiver, se tiver a concessionária, você pode comprar, a menos do que isso, uma Dominar 200, até a Meteor 350, que não é a mesma pegada, do que essas motos, são diferentes, a proposta, está na média de 24 mil reais, aí, eu fiquei pensando nisso, e outra coisa, será que, eles estão, segurando, o preço da CB Twister, é, 300F, para esperar o que, que a Bajaj vai fazer agora, no segundo semestre, agora, para ver se é o novo lote, que vai vir, vai vir mais, mais caro, Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Claudinei, eu vou complementar, essa sua dúvida, com uma outra dúvida, do Leandro Caravieri, que está aqui no chat, ele pergunta o seguinte, pergunta, Chico, qual o motivo, razão, ou circunstância, da Honda, não soltar o preço da CB 300F? E aí, eu vou, eu vou responder primeiro, ao Leandro Caravieri, mostrando aqui, a variação, do dólar, olha só, gente, e, obviamente, que eu não tenho uma informação, fidedigna, né, se é isso mesmo, porque, eu não tenho contato com ninguém da Honda, não falam comigo, então, tudo é o que, é o que, é o que, tudo que é dito aqui, neste momento, que será dito, é, por qual motivo, hein, José Lima, José Lima, vou te dar cinco segundos, hein. Aviso, aviso de especulação desgraça, aviso, aviso de especulação desgraça, aviso, aviso de especulação, mais um pouquinho. Então, vocês já conhecem, né, é o seguinte, vamos olhar aqui, a variação cambial, a variação do dólar, nesses últimos dias, olha, vamos olhar, olha só, primeiro de janeiro, tá, gente, olha isso aqui, primeiro de janeiro, tá, aí, a gente teve o feriado, o final do ano, né, que foi um final de semana, então, as bolsas fechadas, então, tivemos aqui, ó, primeiro de janeiro, ó, 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 primeiro de janeiro, ó, 29 de dezembro, final de semana, né, primeiro de janeiro. Aí, quando veio pro dia 2, começou a subir, hein, 5,36, primeiro de janeiro, tava 5,29, e aí, antes, no dia 25 de dezembro, caiu pra 5,17, tá, e ficou, aí, do dia 22 de dezembro ao dia 25, em queda, né, caiu mesmo, ó, começou a queda no dia 18 de dezembro, que tava 5,31, e foi caindo, 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 até que chegou no dia 18 de dezembro, ao dia 25 de dezembro, 5,17, depois começou a subir, né, e vai subindo, 5,29, estabilizou aí no final de semana, 5,29, quando foi pro dia 2, 5,36, e explodiu no dia 3, 5,48, e agora caiu para 5,35, e hoje, dia 6 de janeiro, 5, né, a bolsa fechou, enfim, tudo fechou, e o dólar, ele fechou o dia 5 de dezembro, a 5,35 reais. O que que a gente tá vendo nessas variações aqui? É que esse primeiro, esses primeiros momentos, esses primeiros dias de janeiro, são dias de muita tensão no mercado, né, a bolsa, ela perdeu, perdeu muita grana, tá, a bolsa caiu muito, a bolsa brasileira perdeu muito dinheiro nesse último mês, se eu vou falar assim, eu não lembro aqui em valores, tá, mas foi muita grana mesmo, e o dólar tem, tem uma variação, tá tendo uma variação muito estranha, isso pode ser, não estou dizendo que é, por isso que eu coloquei o alarme de especulação, pode ser um dos fatores da Honda ainda estar em observação, e não ter anunciado o preço da CB300F, eu não estou dizendo que é esse o motivo, mas esse pode ser um dos motivos que a Honda não anunciou o preço, porque a variação do câmbio afeta diretamente o preço das motocicletas, o preço dos insumos, enfim, isso afeta diretamente, e quando a Honda anunciar esse preço, ela não vai poder, tipo um mês depois, ela pode fazer 90 dias depois um reajuste, mas eu acho muito difícil reajustar, não é impossível, tá, mas eu acho muito difícil ela fazer o anúncio do preço da CB300F agora, em janeiro, e daqui a 90 dias eles anunciarem um reajuste para a CB300F, isso vai ser muito ruim, é muito ruim para as vendas, tá, mesmo brasileiro sendo trouxa e comprando, não é positivo, então a Honda, e aí novamente reforço, é uma dedução minha, é uma especulação, a Honda quer dar um tiro certeiro, e ela colocando um preço com uma margem correta em relação ao primeiro semestre, aos próximos 90 dias ou mais, em relação ao dólar e a variação cambial, eles não precisarão reajustar o preço da CB300F, então por isso, eles já sabem o preço, tá gente, eu não estou dizendo que eles estão olhando dia a dia, lá o rali do dólar, eles não estão fazendo isso, não é isso, mas eles precisam ter alguns posicionamentos do governo, eles precisam olhar como está sendo montada a equipe econômica, a equipe de tudo, eles estão esperando alguns posicionamentos políticos que vão afetar a economia e o mercado para tomarem algumas decisões, e gente, nós estamos somente no quinto dia, no quinto dia do ano, não chegamos nem ao quinto dia útil do ano, então está muito cedo ainda, se eles lançarem amanhã, vai ser até uma, amanhã dia 6, vai ser uma surpresa para mim, mas eu ainda acho que eles vão esperar pelo menos 15 dias, até o fim da primeira quinzena na realidade, eles devem anunciar depois do dia 15 o preço da CB300F, isso é uma opinião minha, para eles entenderem como é que vai estar o mercado, como é que vai estar esse novo governo, então está tudo muito nebuloso, e o dólar afeta sim o preço das motocicletas, esse é um dos fatores, eu não estou dizendo que é o fator crucial, e aí em relação ao que o Ednei, do que o Ednei falou, é o seguinte, Claudinei, desculpa Claudinei, do que o Claudinei falou, se realmente, e eu estou nessa aí também contigo, eu acho que a Honda vai botar aí, preço final, não vai ser o preço de Cinderelo não, preço de Cinderelo, eles vão botar 24 mil e alguma coisa, é o preço de site, preço público sugerido, mas é a especulação também, quando chegar na concessionária, com aquela gordura, com frete, com aquela loucura toda que os concessionários fazem, vai bater 28, quase 29, e em alguns estados vai bater 30, mas vai vender, porque não tem badjade no Brasil todo, não tem dominar para todo mundo, não tem dominar 200 para o Brasil inteiro, só tem para São Paulo, e aí quem pode se aproveitar dessa situação, é a Yamaha, a Yamaha pode vender bastante a FZ25, por causa do preço, e aí sim, mesmo a FZ25 sendo inferior, tendo menos potência, tendo menos itens, vai vender bastante, porque ela não vai, ela não vai chegar a 28 mil, então a Yamaha, ela pode sim, dar um salto de vendas, em relação a CB300F, que muita gente vai comprar, olha gente, não duvidem, se a Honda botar 30 mil reais nessa moto, vai ter gente sorrindo e pagando, fazendo fila, porque muitas pessoas não tem a opção, de ter uma Yamaha próxima, só tem Honda, e também muitas pessoas são trouxas, porque pagam, porque são loucas, vão trocar a Twister 250, que é excelente, para pegar uma moto dessa, e vai ainda botar mais 4, 5, 6 mil em cima, da moto que ele vendeu, que é nova, tem gente que, pela pura síndrome, do fufu formigante, tem uma CB Twister nova, uma CB250F Twister nova, pouco rodada, vai botar para vender, vai colocar mais 5, 6, 7, até mais, em cima, para pegar uma CB300F, não tem motivo, não precisa, mas é por causa da, o brasileiro é assim, então, e paga, se a Honda botar 40 mil nessa moto, eles vão fazer fila para pagar, mas, também existem muitas pessoas, que são sensatas, e vão entender, bom, tem a FZ25, não vou pagar, isso não a CB300F, eu vou comprar a FZ25, se a Yamaha, aproveitar essa janela, essa oportunidade, vai vender muito a FZ25, mas vamos aguardar, a Honda ainda não anunciou o preço, eu também estou ouvindo alguns boatos, que essa moto vai ter o preço final, na concessionária, por volta de 28 mil, pouco mais, isso é assustador, a moto é boa, é, mas é assustador, e aí, quando a Bajad, terá a oportunidade, de atacar a Honda, quando aumentar a quantidade, de concessionários, e eu vejo isso, como mais uma, mais um motivo, para a Bajad, do Brasil, avançar, 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 vamos torcer, para que isso aconteça. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, Muito obrigado!